Outro remédio, que foi esse que tiraste. E o tema é... Ser pai e ser filho, o que é que isso me lembra? É bom, é bom, é bom. Liliana Oliveira e Jorge Martins têm 5 minutos para mostrar o que valem. Força! Vamos à segunda parte, vamos à segunda parte Cantigas são uma maravilha Oh, meu querido paizinho Hoje a gente até brilha Olha, seguiste o bom conselho Mudaste de roupa pela filha O sol longe já brilha O sol longe já brilha E cantigas levás o vento Cantigas levás o vento Ser bom pai não é pela camisa É por aquilo que tem por dentro É por aquilo que tem por dentro Quem te atura vai para o céu Não quero que sejas melhor Que sejas ao menos como eu Que bem isso me pareceu Que bem isso me pareceu Trazes alma e coração Hoje na praça da alegria A mantermos a tradição A melhor coisa que me deixe A melhor coisa que me deste Olha, foi a educação Eu darei tudo aos filhos Mas também sou muito rigoroso Também sou muito rigoroso Homem de mágoas tormentas E se me faltas ao respeito Ainda levas nas ventas Com isso não aguentas O povo até já sorri Olha, nisso não aguentas Foi aquilo que eu ouvi Porque se me lixares as ventas Dói-te muito mais a ti O povo hoje já sorri A cantar a desgarrada Tanto aprendi eu contigo Tens uma ideia acelerada Que as crianças hoje são diferentes A cantar vai a promada Ensinaste-me coisas bonitas Ajudar os velhinhos a passar a estrada Gostei da tua quadra Gostei da tua quadra Que há pontos fundamentais Tu tens sempre de aprender E nunca será demais Para se não deres melhor Dar ao menos como aos teus pais Ter amor e ter carinho Não és uma moça qualquer E um dia que tenhas um marido Para ele uma boa mulher Que seja o que Deus quiser Que seja o que Deus quiser Os cantar já são certinhos São boa companhia e boa mulher Os cantar já são certinhos Derei-lhe amigo Mas o palinho não me ilude Deves de te calcular Faz alegria e saúde E na vida o bem-estar Mas há determinadas coisas Que temos de as procurar Temos de as procurar Que eu sou o homem dos espertos Dei-te educação a ti Ainda sobrou algum após-neto Os cantar já são tão concretos Os cantar já são tão concretos Não vim para enganar ninguém Veste-me muita educação Não me vão dar ao desdém Como darei aos meus filhinhos Fazer o bem sem olhar a quem Isso a mim já me convém Muito vagar, devagarinho Tudo deve ser de pai para filha Muito amor, muito carinho Que grande energia é esta Bonita, bonita A segunda participação